Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso doom? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí moçada, bora lá começar o nosso desenhão do Itachi. Galera, já trago pra vocês aí um item secreto que a gente vai precisar aí, que vai ser algo redondo, tá? Algo bem circular e eu vou usar aqui no caso essa tacinha que eu tenho aqui, que vai pegar bem no tamanho que eu quero, beleza? Porque como vocês viram na Thumb aí, a ideia do desenho é fazer como se fosse o Mangekyou dele aqui atrás, beleza? Então a gente desenha aí bem fraquinho, tá? Essas partezinhas aqui é só ajeitar tranquilo. E agora pessoal, ó, seguinte, eu tô desenhando aqui numa folha A5, tá? Mas você vê a A4, ela é o dobro da A5. Então você vai ver, o círculo tá desse tamanho, você vai ter que deixar apenas esse espacinho nas bordas. Então coloca alguma coisa aí que deixe o círculo desse tamanho e aí você vai conseguir uma proporção bem bacana, tá? Agora aqui vamos começar. Seguinte pessoal, vamos começar fazendo um círculo aqui nesse canto, tá? Ele tá um pouquinho na lateral, então a gente vai desenhar esse circulozinho nesse canto aqui. Se você quiser, você pode usar o auxílio aí de um copo ou alguma coisa que vai te auxiliar pra fazer esse círculo aqui, porque aqui vai ser o rosto do personagem, tá? Agora é o seguinte, ó, vamos fazer assim. Começa dividindo esse círculo aqui na lateral, beleza? Que aqui vai ser a parte que a gente vai trabalhar o rosto dele, tá? E nós vamos dividir ele como se fosse no centro, porém nós vamos fazer ele assim, ó, curvado, tá? Por quê? Porque esse aqui, cara, como ele tá na lateral, vai ser mais fácil a gente definir o maxilar dele aqui no canto, tá? Ó, que vai ser aqui nessa partezinha do canto e vamos fechar aqui essa partezinha da frente. Então nesse caso aqui nós vamos desenhar o rosto do Itachi primeiro, ó. Aqui vai ser a parte do queixo dele e eu vou puxar agora, né? Vou subindo aqui, ó, arredondando um pouquinho, né? Essa partezinha. Beleza? E aqui a gente já vai conseguir uma formação bem bacana, tá? Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vai fazendo aos poucos aí, tá? Você tem essa opção aí de pausar o vídeo, beleza? Agora é o seguinte, ó, tá vendo essa curvinha que a gente fez aqui? Vamos fazer dois tracinhos entre elas, ó. Vamos fazer o primeiro assim, curvado pra cima também. E o segundo também curvado pra cima. Não tão distante um do outro, né? Porque aqui é onde a gente vai começar a desenhar os olhos dele, tá? E essa partezinha aqui agora nós já podemos começar os olhos dele. Esse primeiro traço que eu faço é o traço que vai descer pra o nariz. Inclusive eu já vou até descer logo esse traço pra o nariz do Itachi aqui pra ficar legal, tá? Agora aqui eu posso desenhar até um traço da sobrancelha que vai encostar aqui nessa parte de cima, né, ó. Vou deixar assim, certo? E aqui, pessoal, é onde a gente começa a detalhar o olho, tá? Vou deixar um traço um pouquinho abaixo do centro, né, dessa linha central que eu tinha marcado aqui, ó. Tem essa linha, eu fiz um pouquinho só embaixo, tá? E aqui embaixo eu vou fazer no limite da outra, tá? Tem a outra linha, eu faço no limite dela. E agora só curvar, né? Pronto. E essa partezinha aqui é o Sharingan dele, tá? Ele tá com o Sharingan normal. É só fazer os tracinhos aqui, os tomoes dele. Beleza? E essa partezinha a gente sabe que o Itachi tem uma linha de pálpebra aqui em cima. Não se preocupe que eu vou fazer a Lineart, você vai poder ver os detalhes ainda melhor, tá? Ele tem dois cíliozinhos aqui embaixo. E aqui em cima tem aquele cíliozinho um pouco maior, né? Que é só no canto mesmo. Beleza, aqui já temos uma boa definição do olho do Itachi. Agora um detalhe bem bacana é você pegar o espaçamento que tem aqui, aí você deixa como um espaçamento aqui, ó. É como se aqui fosse pegar outro olho no personagem e agora você pode começar o segundo olho dele aqui, né? Que aí no caso vai ser só um pouquinho maior, tá? Então eu vou estender um pouquinho mais. É bom você sempre fazer uma marcaçãozinha que fica bacana também. E aqui embaixo a gente vai fechar essa parte do olho, ó. Ficar bonitão, tá? E agora é só colocar os detalhes. Tem os dois cílios dele aqui embaixo, né? Os tracinhos de cílios, tem o outro daqui de cima. Lembrando que essa parte de cima do olho dele é um pouquinho mais escura, um pouquinho mais forte, né? Que é os cílios da parte de cima dele. E essa outra partezinha aqui agora vamos fazer o olho dele, o Sharingan, tá? Só que nesse Sharingan tem o porém, certo? Primeiro você vai deixar assim, não vai fazer nada. Faz primeiro o tracinho de pálpebra. Dá um espaçamento aqui, ó. Pra fazer a sobrancelha subindo, ó. Já vai ficar bacana também, tá vendo, ó. Pronto. Vou até escurecer um pouquinho aqui pra ficar legal. Beleza. Olha só agora, véi. Olha que legal isso aqui. Vamos lá. Passa uma linha por cima. O que vai ser essa linha aí, Gilmar? Vai ser, galera, uma mecha que tá passando por cima desse olho, tá? Então a gente vai deixar essa mecha aqui. Beleza? Pronto. Agora aqui a gente, na altura da sobrancelha, a gente vai poder marcar a bandana dele, tá? Demarca a bandana dele, certo? Aqui no canto desse olho vai passar uma outra mecha aqui, ó. O cabelo dele, né? Da franja lateral que ele tem. Aqui eu já vou até continuar. Eu vou fazer aqui outros detalhes dela. Tá vendo? É só ir acompanhando. Vai acompanhando, vai fazendo devagar. Vai fazendo no seu tempo, tá? Eu tô deixando todos os detalhes aqui pra você. Beleza? E se você não deixou um likezão, véi, essa é a hora, hein? Deixa um gostei pra nós, véi. Vamos lá. Aqui agora eu vou desenhar uma outra mecha separada. Só que essa aqui, ela não vai chegar muito embaixo, né? Ela vai ficar um pouquinho mais curta aqui em cima, tá? Eu posso definir a altura da bandana, certo? Aqui, ó. Isso aqui não tem uma medida exata, cara. Você faz aí na medida que você vê que vai ficar bacana, né? No seu desenho, aí você vai fazendo, tá? Ó. Aqui a partezinha da bandana ainda. Beleza? E aqui nós temos uma outra mecha nessa parte da frente, ó. Que vai cortar essa parte da bandana inicial, tá? E nesse cantinho aqui eu vou puxar uma outra mecha assim, ó. Beleza? E agora o que a gente faz? Ó, seguinte. Por enquanto deixa isso aqui, tá? Isso aqui a gente não vai mexer ainda, né? O xaringan dele, a gente sabe que tem os tomoi deles aqui, ó. Só fazer as bolinhas do lado. E agora aqui, ó. Tem aquela linha de expressão do sal, a linha facial dele, né? Que ele tem esses cortezinhos, essas linhas cortadas. Aí a gente faz aqui. E faz uma outra aqui desse lado também, ó. Tá? Beleza? Agora o nariz. Vamos puxar o nariz. Uma técnica bacana pra você fazer o traço do nariz é o seguinte, ó. Você vai puxar assim, como se fosse outra linha dessa. Ó, vamos lá. Vou fazer outra linha aqui. Beleza. Agora aqui eu posso puxar o traço do nariz do Itachi, ó. E aí já vai ficar a ponta do nariz dele, tá? Aqui também. Beleza. Agora só falta fazer o quê? Detalhe da boca, cara. A boca tem um tracinho que vai descendo assim. E o outro a gente vai curvar ao contrário. E no final ainda vai mexer, ó. Aí vai ficar com esse aspecto aqui. Beleza? E embaixo vai fazer aquele tracinho do lábio inferior, tá? Aí você vai vendo. Se você precisa ajustar alguma coisa, né? Aqui na parte do rosto dele, talvez eu ajuste o como assim. Eu vou aumentar um pouquinho mais, né? O traço. Porque eu tô vendo que tá parecendo uma criança, né? Ele ficou parecendo um pouquinho criança. Você só ajeitar aqui, ó. Desce um pouquinho mais esse traço. E no caso, né? Como eu desci um pouquinho mais o traço, eu vou ajeitar essa parte aqui do nariz também, né? Eu vou descer um pouquinho mais. E vou descer um pouquinho mais a parte da boca, consequentemente, né? E aí ele vai ficar com aquele rosto com aspecto um pouquinho mais adulto. Pronto. Essa é a parte mais difícil do desenho, tá? Ele vai tá com a máscara de ambu aqui do lado, certo? Então, a gente vai começar fazendo um arco desse jeito aqui, tá? E vamos levando esse arco aqui pra o canto, beleza? E a gente vai desenhar completo aqui, como se fosse uma elipse, né? Aquele círculo bem esticado, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Beleza. Aqui, cara, a gente vai fazer uma divisa só. Só basta uma divisa pra gente poder fazer esse desenho, tá? E agora aqui, aí você vai fazer o seguinte, ó. Mais ou menos na metade aqui, você vai puxar do centro um traço assim na lateral. E vai dar um relevo a mais aqui fora, ó. Pronto. E agora eu só vou emendar essa parte da máscara e adicionar os outros detalhes com a parte dos olhos, né? Que é só umas bolas aqui, ó. Aqui desse outro lado também. Essa a gente desenha um pouquinho maior, né? Porque ela, digamos que está mais próxima da gente, então ela fica um pouquinho maior, né? E aqui essa partezinha de detalhezinho, porque as máscaras zambu, elas representam animais, né? Então, vou fazer aqui também, ó. Vai ficar parecendo um animalzinho bem certinho. Pronto. Aqui agora só tem alguns detalhes restantes, né? Você usa essa mesma linha que você já desenhou. E você vai puxar meio que algo triangular aqui no centro. E fazer a partezinha das orelhas da máscara, né? Que tem essas orelhas também. Aí aqui no caso, eu vou puxar um pouquinho mais essa parte de baixo da máscara, tá? Novamente, né? Puxando assim, ó. Pronto. Porque assim eu acho que ela já fica mais... A gente tem que deixar num aspecto que fique parecendo que realmente ela cabe no rosto do personagem, né? Então, tem que fazer tudo certinho aí. E puxando aqui desse canto, vamos fazer a outra orelha dele, ó. Pronto. E agora é só focar na parte de dentro da orelha, nos dois lados, né? Beleza. Máscara zambu feita aí, tranquilo. Agora vamos fazer o cabelo dele, né? Vamos finalizar essa parte do rosto dele já deixando o cabelo pronto. Aqui eu só vou puxar agora as mechas laterais. Galera, eu tô achando que essa máscara ainda merece ser um pouquinho maior, né? Senão, não vai ficar coerente com a parte da cabeça dele. Então, eu vou só aumentar, tá? O detalhe é o mesmo. Eu só vou aumentar pra ficar bem certinho. Beleza. Agora sim. Agora vamos fazer um restante do cabelo dele aqui atrás, né? Que é aquelas mechinhas. E aqui detalhes da bandana, né? Porque nessa fase aqui, ele não tem, né? Na verdade, o símbolo da aldeia da folha cortado. Então, você vai só desenhar o símbolozinho da aldeia da folha tranquilo aí. E alguns detalhezinhos da bandana pra finalizar esse canto aqui, tá? Só que tem um porém agora. A gente tem que continuar o desenho pela parte do corpo dele. Mas ele tá num ângulo que é bom a gente fazer isso aqui, ó. Um bonequinho pra representar essa parte do corpo dele. Então, você vai desenhar bem clarinho como eu tô fazendo aqui, ó. Vou pegar um círculo aqui. Esse círculo vai representar a parte do ombro dele, tá? Aqui vai representar a parte do braço dele, certo? Pronto. Que vai ficar assim mesmo, nesse canto, tá? E aqui a gente vai representar a parte da frente do peitoral dele, ó. Só essa parte aqui mesmo. Tá? E essa partezinha de trás vai puxar já daqui da máscara, ó. Tá vendo? Pronto. Isso aqui seria a parte da coluna dele aqui por trás, né? Então, eu já tenho meio que o ângulo do Itachi aqui. Eu não preciso fazer mais nada porque isso aqui já vai me ajudar muito. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou começar a vestir o personagem colocando os detalhes da roupa por cima, tá? Primeiro aquele detalhezinho da roupa dele que é fechado aqui, né? Ok? Vou finalizar ele aqui atrás, ó. Já na máscara também. Beleza? Pronto. Vou pegar daqui desse canto, ó. Veja que eu puxei a coluna, mas não precisa seguir exatamente o que eu fiz. Isso aqui é só um esboço, tá? Peguei do canto aqui. Certinho. Essa parte aqui de trás dele, galera, ele guarda uma espada, tá? Na verdade, aqui fica a bainha das espadas dele, tá? Então, nós vamos desenhar ela aqui agora, ó. Todos esses tracinhos que eu tô fazendo representam a parte da bainha, tá? E aí a gente vai encostar nessa outra partezinha do círculo, beleza? E aqui eu vou puxar um pouco mais. Esse desenho tem que ser feito com muita calma, né? Pra poder sair certinho. Então, vai fazendo com calma aí, beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui aquela parte que tem no ombro dele, né? Tipo, como se fosse uma presilha. Não uma presilha, um cinto, né? Um cintozinho nessa parte do ombro, né? Como se fosse a partezinha da mochila. Ou então, é o que segura o colete dele. Enfim. Então, a gente vai fazer essa alça aqui pelo ombro, tá? Vou finalizar aqui embaixo com um quadradinho, ó. Beleza? Aqui na frente, ele vai ser assim. Ele vai ser um pouco curvado. E depois, a gente vai subir esse canto aqui. E vamos fazer outros detalhes. Veja que todos os traços que eu fiz anteriormente, tá? Me ajudando a fazer isso aqui, hein? Então, é só seguir aí certinho, ó. Pronto. Beleza? Aí, agora aqui, o que eu faço, cara? Vou continuar, né? Essa partezinha aqui dessa cintazinha. Certo? Aqui também vai ser um quadradinho que vai segurar, né? Ela. E aqui tem o finalzinho desse colete, ó. Beleza. Aqui vamos voltar pra parte do colete de novo. Vai ter aquela curva embaixo. Tá? Não encosta nessa parte do braço, porque aqui vai ser roupa. Então, não precisa encostar. Vou puxar outros tracinhos aqui de detalhe, ó. Puxar mais dois, né? Vai ser esses dois aqui. Aqui, no caso, tem dois traços, tá? Porque aqui tá bem aceso. Mas depois vocês vão ver que vai ser dois traços certinho. Ok. E agora aqui eu posso fazer o quê, ó? A roupa dele. Eu vou começar a fazer o quê aqui? Dobras, cara. É isso que vai representar, né? A parte da roupa dele. A gente vai fazer algumas dobras assim, ó. Tá? Que a gente sabe que essa manga da roupa dele aqui, ela é bem folgada, né? Então, tem que desenhar do jeito que tá lá. E aqui em cima eu vou fazer o cortezinho, né? A abertura da manga da roupa dele. E também vai pegar um traço, apenas um tracinho do braço dele, que no caso desceria aqui. Pronto. Aqui a gente pode fechar. Essa parte já tá fechada, já tá certinho. Agora aqui atrás a gente vai fazer apenas uma representação, que é o braço dele, que tá por trás aqui, ó. Que é um braço que tá segurando uma espada, certo? Fechamos a manga dele, ó. Isso aqui é a manga, tá? E aqui vai ser a parte que vai pro cotovelo dele, certo? Que não é difícil fazer. Aqui você vai fazer esses dois tracinhos. Vão fechar aqui, ó, a parte do cotovelo. E trazer o traço agora pra frente, ó. Certo? Vai ficar só assim mesmo, tá? Sem nenhum detalhe a mais. Beleza? Então, no caso, a lâmina da espada passaria por esse canto aqui. Pronto. Agora vamos fazer só alguns detalhes restantes, né? Aqui dentro dessa parte do colete da ambu. Pronto, moçada. Aqui nesse canto, eu só ajustei um cantinho aqui que tem a parte da orelha. E essa partezinha aqui, ó. Que é do cabelo dele, né? Agora é o seguinte. Como eu falei pra vocês, ele tá... Essa parte de trás desse círculo vai ser o Mangekyou dele. Então, a gente vai começar aqui do centro dele mesmo, tá? Vamos fazer o tracinho aqui, ó. Como não vai mostrar muito, né? Nós vamos apenas representar por alguns traços, tá? Eu vou puxar o traço aqui embaixo. Outro aqui, ó. Vindo. Que vai encostar nesse canto. Certo? E o último, ele vai descer aqui, ó. Tá? Então, tudo é representatividade aqui. Beleza? Pronto. E agora, eu vou fazer a lineart do desenho. E já já eu volto aí com vocês. Pronto, moçada. Desenho feito aqui. Todo certinho pra vocês. Agora, vamos começar a coloração. Eu vou fazer uma coloração usando lápis de cor e marcadores. Beleza? Só que tem um porém. Não se preocupa que vai dar pra fazer tudo por lápis de cor. E eu vou mostrar pra vocês certinho como fazer. É só fazer do jeito que eu estiver fazendo aqui, tá? Você vai começar por esses passos que eu fizer. A gente vai fazer o sombreamento primeiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela parte preta da roupa, né? Que a gente vai sombrear aqui. Vamos desenhar a sombra. E vamos fazer o preenchimento dela, tá? Então, é só acompanhar pelo que vocês forem vendo aí no vídeo. Com o preto, no caso, né, pessoal? Vou usar o preto pra fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte também. Já vou sombrear logo a parte do cabelo. Certo? Então, é só se ligar aí. Beleza, moçada. Depois que vocês fizeram aí todo o sombreamento, como eu fiz aqui. É só vir agora com cinza escuro, tá? E passar por cima. Você vai passar por cima do preto e você vai passar aqui por fora, certo? Porque aqui vai gerar um efeito de luz e sombra no desenho, tá? E aí vai ficar bem maneiro. Pronto. Veja só como tá ficando a coloração bem bacana, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Continua com o preto, tá? E você vai fazer agora bem de leve, ó. Quase com cinza. Todo o sombreamento dessa outra parte do colete dele, beleza? Eu vou usar isso aqui também na parte da máscara. Pronto. Agora vem com um cinza um pouco mais claro e faz por cima do mesmo jeito que a gente fez com a primeira camada aqui na parte da roupa. Aqui nessa parte da máscara, como ela é um pouquinho mais clara do que o colete, né? A gente vai passar um prata, beleza? O prata vai deixar esse aspecto um pouco melhorado. Inclusive eu esqueci do cinza aqui nessa parte do cabelo, né? Então eu vou fazer isso aqui também, tá? Vamos pra parte da pele dele, hein, pessoal? A pele primeiro nós vamos usar um bordô. Caso você não tenha bordô, você pode usar um marrom e fazer todo o sombreamento como eu tô fazendo aqui. Aí no caso agora você vai passar o rosa claro, tá? Por cima do bordô que você passou antes ou do marrom, dependendo do qual você usou. E depois preenchendo toda a parte restante, né? Essa faixa da bandana aqui, ó, é um azul escuro mesmo. Você pode pegar o mais escuro que você tiver. E a outra partezinha, a parte metálica da bandana dele, você vai fazer com prata também. Agora vamos focar aqui nessa parte do fundo. Aqui a gente vai preencher de preto. Essa partezinha aqui é preto mesmo, aqui no sharingan dele, tá? Só que tem um porém. Aqui nas pontas, nos traços, tá? Que eu fiz, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim em formato de degradê, beleza? E ele vai ficar assim um pouquinho mais claro somente nos cantos, tá vendo? E agora, moçada, é só fazer a parte de vermelho que resta aqui no desenho, né? Agora é só o preenchimento mesmo, beleza? E é isso aí, moçada. Acabei aqui, ó. Já fiz o preenchimento total. E aqui tá o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham curtido muito esse tutorial. Espero que tenha ajudado muito vocês. Então me dá uma ajuda aí no gostei também, beleza? Se puder, cara, compartilha esse vídeo que me ajuda demais, tá? E se você tá procurando aprimorar os seus desenhos, cara, conheça o meu curso de desenho. Tá aí no primeiro link da descrição, beleza? Vai lá e me dá essa chance aí de te mostrar, de te ensinar a desenhar tudo do zero. Beleza? Valeu! E até a próxima!